Mais uma cobertura especial pra você, diretamente agora da cidade de Andirá. Hoje você vai acompanhar uma super cobertura da NPTV aqui no show da dupla Simone e Simária. Quem tá apresentando esse evento é a JBK Produções aqui da cidade de Andirá. Você não vai perder nada. Um super resumo pra você. Entrevista com a dupla Simone e Simária através de nossos apoiadores que você tá vendo aqui no canto da tela. Sem eles, não estaríamos aqui hoje, tá bom? Cobertura especial que você acompanha tudo aqui agora na tela da NPTV. Alô, alô, Dene, alô, Daniel, alô, Rafael. Atenção, atenção, você que acompanha essa cobertura especial aqui na tela da NPTV Simone e Simária em Girá. Help Telecom pra você estar presente nesse evento. E olha só, atenção, atenção. Você que quer uma internet de qualidade pra você, uma internet fibra ótica de qualidade pra sua casa ou pra sua empresa, o nome você já sabe. É Help Telecom. Precisou? Pesquisa nas redes sociais Help Telecom. Você vai encontrar o telefone dos meninos e vai entrar em contato com eles. A melhor internet fibra ótica pra você em Andirá. Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Seu Felipe! Também Joaquim Tava, Guapirama, que a gente teve junto, e agora Siqueira Campos e Andirá. Que bacana! Que bacana! E pra você que nos acompanha aqui, atenção, atenção, você vai organizar um evento, é obrigatório você ter a equipe de resgate lá. E, se precisar, falar com a equipe antes do resgate, como é que o pessoal pode localizar vocês? Então, a gente se localiza ali em Baiti, na cidade de Baiti, e pelo telefone, que é 043-996-116826. E no Facebook tem o site também do Anjo do Resgate de Baiti. Precisou para o seu evento, então? Procura lá nas redes sociais, Anjos do Resgate. E eu vou pagar, traz no baldinho, anjo e geladinho. Fala comigo, coleguinhas! Quem disse que elas não viriam? Estão aqui em Andirá. Alô, JBK Produções. Alô, nossos patrocinadores, né? Sem eles não estaríamos aqui. As coleguinhas estão aqui. Simone e Simária, nessa noite tão especial pra você, aqui na cidade de Andirá. E você acompanha esse super resumo desse show maravilhoso aqui na tela da NPTV. É duas perguntas só, é um minuto só pra você curtir mais o show do que a entrevista, viu, Simone? Fala pra gente uma coisa. A primeira vez é aqui em Andirá. Eu quero saber o que o pessoal pode esperar hoje. Ah, muita alegria, música boa, sofrência. Peraí, peraí, peraí. Repertório novo, tudo. Música boa? Mas todas são boas. Então, mas tem mais. Tem outras melhor ainda, que a gente vai mostrar e lançar pra vocês hoje aqui. Em primeira mão, vai ser uma noite incrível. Eu espero guardar isso na memória de vocês e no nosso coração pra gente voltar em breve. Vai ficar guardado lá em 2050 e 10. O pessoal vai jogar assim, ó, Simone e Simária no YouTube. Andirá vai aparecer nós aqui, viu? Ô, Simária, fala pra gente uma coisa. O pessoal foi receptivo com você aqui. Fala pra gente, tá gostando dessa entrada aqui na cidade de Andirá? Muito, gente. Cheguei no hotel, já tinha um monte de presente, chocolate, ovo de páscoa, flores, cartinha. Olha só. O maior carinho do mundo. Eu quero muito agradecer a todo mundo e dizer pra vocês que o show vai ser incrível. Pode anotar o melhor show que vocês já foram na vida de vocês. E tem mais uma coisa. Vai ter o novo lançamento do nosso novo projeto, que é o Bar das Coleguinhas. Anota aí. 28 de abril vai sair. A gente vai abrir o Bar das Coleguinhas. Se preparem. 28 de abril em todas as plataformas digitais, Deezer, YouTube, Spotify. Tudo. Em tudo. Você acompanha aí, ó, esse resumo de hoje aqui na cidade de Andirá. Esse presente que a gente tá ganhando hoje aqui. Pessoal, acompanha aqui na tela. A NPTV. Confira aí a partir de agora. Beijo, coleguinhas. Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Eu não vou me envolver. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez.